Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da Samsung. Bom, meu nome é Natália Monteiro, faço parte do time de treinamento da Samsung e hoje iremos abordar o FJM, o Multisplit da Samsung. Mas antes da gente iniciar o conteúdo, gente, eu preciso passar para vocês o site Samsung Climatiza. Isso mesmo, o www.samsungclimatiza.com.br. Gente, anota, entra e se cadastra, tá? Que tipo de site é esse? É um portal de suporte ao instalador e instaladora, onde ele consegue ter acesso a manuais e apostila, agendas de capacitação, dicas de manutenção, vídeos tutoriais, calculadoras de projetos e muito mais. Então, entra lá, se cadastra no site Samsung Climatiza para que vocês tenham esses conteúdos na mão. Também temos o Alô Climatiza, que é o 0800-0244-300. Então, é um suporte através do telefone, tá? Que o instalador consegue sanar todas as dúvidas por lá. E isso é muito importante, gente. Não esquece. Anota aí o número. 0800-0244-300, tá bom? Fora isso, gente, vamos falar um pouquinho sobre ar-condicionado Multisplit Samsung. Mas, para começarmos, eu preciso falar um pouquinho sobre as unidades externas, tá? Eu preciso que vocês visualizem esse vídeo junto comigo, para que vocês entendam melhor. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre o ar-condicionado Multisplit Samsung. E aí, gente, vamos lá. Legal, né, gente? A condensadora Multisplit é ideal para ambientes menores, tá? Podendo suportar até cinco evaporadores com alto desempenho em um espaço super reduzido. Compatíveis também com equipamentos que tenham tecnologia o Indifree, tá? Não esqueçam. Eles têm alta capacidade de eficiência, né? E têm maior durabilidade. Então, não esqueçam. Aqui está mostrando algumas aplicações em alguns lugares, né? Hotéis, restaurantes, academia, consultórios. Então, aqui está mostrando algumas aplicações do Multisplit em alguns locais. Agora, falando em condensadora, aqui estão algumas unidades de evaporadores, para que vocês entendam melhor os modelos, tá? Aqui é o AJ017. Então, esse produto eu consigo colocar duas evaporadoras. Então, não esqueçam. Esse produto, o AJ017, eu consigo colocar até duas evaporadoras. Então, aqui na ilustração ao lado, vocês observam que tem, por exemplo, um K7, quatro vias e um modelo inverte. Então, eu consigo colocar e ter a diversificação de escolher a unidade evaporadora para aquele meio ambiente. Eu tenho também, gente, o AJ018. Então, eu consigo colocar até três evaporadoras. Então, esse produto eu consigo colocar duas ou três unidades internas. evaporadoras, né? Então, eu consigo colocar aqui, eu consigo, possivelmente, escolher o espaço e onde colocar as minhas unidades. Tenho também o AJ023, que também é possível colocar até três evaporadoras. Então, eu consigo alocá-las nos espaços e podendo escolher as minhas unidades. Tenho também o AJ018, gente, que sim, com esse AJ018, com essa condensadora, eu consigo colocar até quatro evaporadoras. Então, eu posso colocar duas, três ou quatro evaporadoras. Eu tenho também outro modelo, que é o AJ034. Eu consigo colocar até cinco evaporadoras, tá? No mínimo, duas, três, quatro ou cinco. Então, isso é fantástico. Agora, imagine eu poder escolher a unidade interna, né? Então, eu tenho uma diversificação de produto, eu posso escolher um cassete para colocar na sala, eu posso colocar um cassete, uma via na cozinha ou num escritório. Então, eu posso ter essa diversificação de unidades. Eu tenho também o AJ038, né? Então, ele também comporta até cinco unidades evaporadoras e eu posso estar escolhendo o local de onde colocar esses produtos. Gente, todo equipamento Samsung tem serpentina em cobre. Então, não esqueçam, tem maior durabilidade e uma alta eficiência, tá? Vamos falar um pouco sobre compressor desses produtos. Dê uma olhadinha aí comigo nesse vídeo. Tchau, tchau, tchau. Vou mostrar aqui a velocidade do compressor. Legal, né? Então, esse compressor tem uma refrigeração, um resfriamento ainda mais rápido, né? Bem mais silencioso e bem mais econômico, né? O seu compressor BLDC tem dupla rotação, reduzindo 80% de variação do seu torque comparado ao compressor convencional. Então, esse é um diferencial em relação aos nossos compressores do multisplit. Agora, falando em soluções móveis, a gente já lembra de automação, né? A tão sonhada automação, a praticidade de fazer a pré-programação dos produtos à distância, né? Conseguir conectá-los à distância. E aí, eu precisaria de algo para fazer essa automação. Então, a gente lembra que sim, temos o aplicativo SmartThings. Então, através desse aplicativo, eu consigo controlar todos os aparelhos na minha casa de uma só vez à distância. Mas lembrando, através do SmartThings, eu consigo baixar, mas eu só consigo fazer o controle de tudo isso para o multisplit. Eu preciso ter o Min03, o kit Wi-Fi, né? Então, o Min03N é um kit que é vendido separadamente, que para antes de eu fazer a operação com o SmartThings, antes de eu baixar o aplicativo e fazer todo aquele processo de fazer o monitoramento e a pré-programação, mexer em todas as funções à distância do meu ar-condicionado, através do smartphone, eu preciso comprar sim esse kit Wi-Fi que é vendido separadamente, tá? Depois que eu faço todo o processo de comprar o kit Wi-Fi, fazer o pareamento, fazer a instalação tudo bonitinho, aí sim, eu baixo o aplicativo. E como é que eu faço o pareamento do ar-condicionado com o SmartThings? Aí, a gente pode fazer o passo a passo aqui com vocês. Então, primeiramente, eu baixo o aplicativo, tá, gente? SmartThings no meu aparelho. Depois disso, eu faço uma continha no Samsung Ecout, uma continha, né, no meu aplicativo. Eu toco e adicionar dispositivo e escolho o ar-condicionado que eu quero fazer a pré-programação, fazer o pareamento. No controle do ar-condicionado, eu pressiono a tecla Time por 4 segundos, tá? Eu preciso pressionar a tecla Time por 4 segundos. Após isso, eu escolho a minha rede Wi-Fi e toco em avançar. E clico em avançar. Depois disso, eu aguardo a conexão com o meu roteador, né? Então, eu preciso esperar a conexão do meu roteador. Depois, se tudo der certo, eu toco em concluir. Então, eu preciso ver se tudo foi ok, se o passo a passo deu tudo certo para eu acionar a conclusão do meu pareamento. E pronto! Você já poderá controlar o seu ar-condicionado através do smartphone, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre unidades internas? Vamos falar um pouquinho sobre o K7 Uma Via. Então, a gente sabe que ele proporciona bem mais conforto, mais proteção para o ambiente. E a gente sabe que ele consegue resfriar o ambiente ainda mais rápido. Então, temos 10 anos de garantia em seu compressor para as unidades de 1 para 1, tá? Para o boot split, depois eu falo um pouquinho sobre as garantias, tá? Vamos ver um pouquinho sobre esse produto. Aqui está mostrando o videozinho, quais os diferenciais desse produto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Legal, né? Então, aqui mais algumas especificações mostrando o sistema silencioso e super estiloso do K7 Uma Via. Então, vamos lá. Estou mostrando o alcance de flecha de vento. Um fluxo de ar de até 8 metros, mas na frente vou falar um pouquinho sobre isso. Legal, né, gente? Então, o K7 Uma Via, o K7 Uma Via, o Indy Free, ele combina com qualquer ambiente. Lembrando que ele tem um alto alcance de flecha de frente, lembrando que ele tem um alto alcance de flecha de vento, como foi falado um pouquinho no vídeo, né? Ele consegue ter um alcance de até 8 metros. O perfil dessa máquina é de 13 centímetros, então, esse produto é diferenciado, bem mais silencioso, ele consegue alocar em qualquer ambiente e tem esses belos diferenciais. Vamos falar um pouquinho agora sobre o K7 Quatro Vias. O K7 Quatro Vias a gente tem com a tecnologia Indy Free também, tá? Eu consigo ter um clima perfeito e ainda mais rápido e sem vento. Então, eu tenho maior amplitude, né, de fluxo de resfriamento em 360. Eu consigo ser mais, esse produto consegue ser mais leve e bem mais inteligente do que os convencionais. Dá uma olhadinha no vídeo comigo. Legal, né? Mostrando aqui outros diferenciais também. monitoramentos, sensores, sensor de presença, ele consegue climatizar o ambiente por completo em 360. Produto ainda mais leve, bem mais inteligente. Está mostrando o sistema de operação de economia de energia, né? Então, ele também consegue ser um produto ainda mais econômico. Está mostrando os dois, né, que eu tenho também no BNDVM. Então, eu consigo ter um produto diferenciado, né? Eu tenho o sistema Indy Free nesse produto, a tecnologia Indy Free, né? Que eu consigo ter um produto que não me incomoda com vento frio, que climatiza o ambiente sem aquela flecha de vento que incomoda. Eu tenho uma amplitude de climatização em 360. Eu consigo ter uma evaporadora ainda mais leve, né? E mais compacta do que as convencionais aí do mercado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre garantia e instalação. Eu coloquei alguns pontos de garantia para que vocês entendam quais são as importâncias das boas práticas, né? De fazer a instalação bonitinha e não perder essa garantia. Então, eu coloquei tubulação menor de 3 metros ou com um comprimento maior do que o limite, tubulação fora do padrão, tossida, danificada, estrangulada, a válvula de serviço espanada ou fechada, unidade externa em ambiente sem ventilação. Então, tem que ter muito cuidado onde a gente coloca a nossa condensadora. Ela precisa de vento, ela precisa de circulação de ar, né? Um dreno em canaleta de esgoto dobrado ou estrangulado. Então, tem que prestar muita atenção. Vazamento de fluido pelas franges. Então, tem que ter muito cuidado. A distância do forro, tudo bonitinho. Sem disjuntor exclusivo. Ou, se tiver o disjuntor exclusivo, cuidado, porque ele pode ser fora do padrão. Então, tem que ter muito cuidado em relações a esses pontos. Gente, em relação à garantia desse produto, o produto tem 2 anos de garantia, tá? Não esqueçam, 2 anos de garantia no compressor e nos demais componentes. Lembrando que ele conta a partir da data de instalação, tá? A partir da data, perdão, a partir da data da nota fiscal. Então, a partir do momento que adquiram esse produto, conta a garantia de 2 anos pra frente, tá bom? Bom, gente, agradeço a sua participação. Muito obrigado por estar comigo nessa mais uma live aqui da Samsung. E até a próxima. Obrigada.